Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissesse a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar a seus discípulos Que devia ir a Jerusalém Sofrer muito da parte dos anciãos Dos sumos sacerdotes E dos mestres da lei Que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte E começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor Que isto nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor Reverendas madres Queridas irmãs e queridos irmãos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E Nossa Mãe Maria Santíssima Santo Ambrósio Patriarca e Bispo de Milão Ele falando de Maria Santíssima Ele diz A Virgem Santa Não é a deusa do templo Mas é o templo de Deus Isso é muito importante Porque brevemente nós iremos meditar Sobre o templo Dedicação da Basílica De Santa Maria Maior Que é reflexo Do grande templo de Deus Que é o Filho Jesus E para que esse filho Esse templo Fosse edificado Deus preparou para si Uma mãe Que fosse digna dele Ele preparou para si Uma mãe Que também sendo o templo Pudesse manifestar Para nós cristãos Como novos templos A maneira de viver Pois bem Meus irmãos E minhas irmãs E as pessoas que estão Nos acompanhando em casa Aqui fica a proposta Você quer edificar Para o Senhor Um templo Aqui vai o ensinamento Para edificar o Senhor Para o Senhor Um templo É preciso Três coisas A primeira Obviamente não estamos falando Do templo material Agora A primeira É Num altar Vocês irão observar Dentre tantos Objetos sagrados E litúrgicos Vocês irão observar Três E desses três Edifica-se Espiritualmente Um templo O primeiro É a mesa da palavra Para edificar Uma casa Para edificar Uma família Para edificar Uma vida No Senhor É preciso Ter intimidade Com as sagradas Escrituras Porque senão Nós não conseguiremos Compreender A vontade de Deus Nós não conseguiremos Praticar A vontade de Deus Observe hoje No Evangelho Jesus em Cesareia De Filipe Pergunta aos discípulos Quem Ele era E começam a dizer Uns dizem que é Jeremias João Batista Etc E porque davam Diversas respostas Porque não conheciam Jesus Porque não tinham Entrado Em intimidade Com o Senhor E o Senhor Vai mais além E vós Quem dizeis Que eu sou São Pedro Toma a palavra E diz Tu és O Messias Tu és O Cristo O Filho Do Deus vivo Isso aqui Não se descobre Concursos De filosofia E teologia Isso aqui Não se descobre Nem muito menos Lendo A própria palavra Que eu estou citando Somente de maneira Curiosa Isso aqui Não se descobre Lendo Todo o catecismo Da igreja católica Para tentar entender Os artigos Do credo Etc Isso se descobre Entrando Em intimidade Profunda Com o Senhor Em permitir Que o Senhor Faça Esse encontro E essa transformação Isso é muito interessante Porque infelizmente Nós pensamos A vida de Deus Assim Eu estudo Sobre Jesus Eu leio Eu leio Sobre Jesus E depois No retiro E depois No momento De oração Se eu me permitir Eu vou fazer Um encontro Com Jesus Uma experiência Pessoal Com Jesus É tudo O contrário Primeiro Primeiro Faz a experiência Pessoal Com Jesus É a partir Da experiência Pessoal Com Jesus Da intimidade Com Jesus Que brota O conhecimento E da intimidade Com Jesus Brota o desejo De conhecer A sua palavra Tanto que Pedro Depois que ouvi O tu és pedra Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Quando ele escutou Que Jesus Iria a Jerusalém Padecer Pela humanidade Redimir a humanidade Recriar a humanidade Pedro disse Que isso nunca te aconteça Que Jesus O Senhor Não precisa salvar ninguém Basta o Senhor Tomar conta de nós aqui Os doze apóstolos Dar uns ensinamentos E o Senhor disse Não Esse pensamento É demoníaco Esse pensamento É satânico Porque nada Pode impedir O projeto original Do Pai Que é redimir A humanidade Que é fazer com que A humanidade Viva Em intimidade Com o Senhor Em intimidade Com a graça De Deus Vivendo em vida Eterna Esse projeto Que o próprio demônio Lá no capítulo 3 De Gênesis Tentou danificar Então para edificar Uma casa Amados irmãos É preciso Ter intimidade Com a palavra Encarnada do Pai Para isso Maria Santíssima Nasceu Para isso Ela foi criada Para gerar A palavra Para que a palavra Viesse ao nosso coração Esse é o primeiro Espaço Teológico Espiritual A palavra Edifica-se a casa Sobre a palavra O segundo Nós citamos Inclusive ontem É o altar Enquanto a palavra É a mente Pensante Da igreja O altar É o coração O lugar Do sacrifício O lugar Da entrega Da entrega De vida Mas mais do que isso O lugar Da decisão Foi sobre a cruz Foi sobre o Gógota Que Jesus Colocou em prática A decisão Amorosa do Pai Diariamente Nós estamos reunidos Em torno Da mesa Do altar É tanto que a igreja Incensa o altar De maneira Anti-horária Porque é a maneira Do Kairos O tempo Da graça Não de maneira Cronológica Porque no altar O Pai decidiu Salvar a humanidade E salvou Diante do altar E na espiritualidade Do altar Nós colhemos A nossa vida De decisão Isto é A decisão É tomada No coração Então edificar A casa Sobre a palavra Edificar a casa Decidindo Por Jesus Decidindo Dar a vida A Jesus Decidindo Entregar A história A Jesus Tudo o que Nós temos E tudo o que Nós somos O terceiro Espaço Ou o terceiro Momento Onde nós Edificamos O templo Vivo De Deus É a sede Presidencial Que não é meramente Uma cadeira Que o padre Senta para Descansar Durante a liturgia Da palavra Não Mesa Da palavra Mesa Do sacrifício E sede Presidencial Compõe os Três Espaços Teológicos Que fazem Edificar a Casa do Senhor É porque Aqui Jesus Ensina Ali Jesus Santifica Na cadeira Jesus Nos governa Eis a pergunta Quem governa Sua vida? Quem governa Sua história? Quem governa Sua família? Muitas vezes Nós procuramos Deus Depois que Tudo Deu errado Nós decidimos Tudo Planejamos Tudo Buscamos Tudo Lutamos Por tudo Mas esquecemos De perguntar Ao Senhor Jesus Ou de dizer A Ele Governai A minha Vida Governai A minha História Governai A minha Casa Isso não Vem depois Depois que Tudo deu Errado A pessoa Sábia Ela descobre Que no Sagrado Temor De Deus Na Sagrada Obediência Ela vai Descobrindo Que deve Perguntar Tudo Ao Senhor Isto É da Tua Vontade Senhor Este Planejamento Familiar Pertence A Tua Santa Vontade Então Meus queridos Irmãos Maria Santíssima É o modelo Do templo Edificado Para nós Para fazer Com que O grande Templo Da humanidade Que é Cristo Fosse edificado E o templo De Cristo E que é Cristo É a Igreja Para edificar Repito E concluo Intimidade Com a Palavra É a Inteligência De Deus Intimidade Com o Altar É o Lugar Da Decisão Intimidade Com Presidência Quem Governa A minha Vida E quem Preside A minha Vida Santa Virgem Maria Queremos Agradecer Agradecer Porque Através Da celebração Do seu Nascimento Compreendemos Que devemos Viver Nascer Viver Desenvolver E ir Para o Senhor Porque o nosso Coração Pertence ao Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como Era o Princípio Agora E sempre Por todos Os Séculos Dos Séculos Amém